Eu posso pedir o pessoal do sindicato para amanhã? Mas me liga de retorno, sacado Ah tá, nós estamos dando um frio aqui nele Beleza? Vai vem a Ana Careira, vai vem a Ana Careira Amanhã eu venho aí de novo Vai trazer o certificado Não, o alto e lá que eles não quiseram julgar logo, deixa ele lá Tá batinho né, tá aqui? Tá, tá batinho Tá bom? Tá, amanhã tu traz Eu vou transferir o local Fala aqui, pode Fala aqui, pode